Oi pessoal, tudo bem? Quanto tempo que eu não apareço aqui sentada gravando vídeo pra vocês, né? Eu sei que eu dei uma sumidinha no canal, mas pra quem não sabe eu tava estudando pra concurso, então por isso eu preferi me afastar um pouco pra me dedicar 100% ao concurso, mas cá sou eu de volta. Vocês viram que eu já voltei com diários de viagem, então quem não viu já tem 3 diários de viagem aí de fim de ano, de Natal, Ano Novo, que eu viajei em família, então eu vou deixar os links todos aqui pra vocês, mas claro que eu não poderia deixar de vir aqui gravar um vídeo de especial de Ano Novo, e não, vocês não tão lendo errado e eu não escrevi errado também, mas esse é um vídeo que eu vou compartilhar com vocês as minhas metas de 2016. Claro que eu não vou compartilhar todas elas, mas algumas delas e falar daquelas que deu certo, que eu consegui cumprir e também daquelas que não deram muito certo. E eu resolvi fazer dessa forma, gente, porque eu até nunca tive problema em compartilhar metas, eu acho que eu já compartilhei sim as minhas metas pro Ano Novo, né, aqui no canal, no blog, mas esse ano eu decidi me reservar mais, porque assim como eu sei que tá cheio de gente boa, aí até uma leitora me pediu pra gravar esse vídeo, também a gente sabe que no YouTube tem pessoas que às vezes não querem o nosso bem, né, então por isso eu decidi fazer dessa forma de agora em diante. Eu sempre vou falar um pouquinho das minhas metas do ano passado, e aí dessa forma vocês vão poder acompanhar um pouquinho o que aconteceu e o que não aconteceu nesse ano. Então, bora começar esse vídeo? Bom, tô aqui com o meu bloquinho de nota, onde eu anotei as minhas metas. E a primeira meta delas é aquela famosa que eu tenho certeza que tá em 90% das vidas, que é o quê? Sim, gente, emagrecer. Consegui? Mais ou menos, mais ou menos. Vamos dizer assim que eu consegui perder alguns quilinhos, mas eu não cheguei no meu objetivo final. E isso é muito complicado, gente. Eu já tenho uma genética que é propensa a ganhar peso, e a minha alimentação não é tão saudável assim, então eu acho que junta as duas coisas, e aí dificulta muito. Daí eu consigo ficar um tempo me alimentando bem, fazendo exercício, e depois vem a TPM, sempre acontece alguma coisa que desanda tudo. Mas enfim, foi uma meta, assim, 50% concluída. Eu emagreci um pouco, mas não tudo o que eu queria. Aí vocês me perguntam, e essa meta, a Amanda continua por esse ano? Mais ou menos. Ela continua, mas não dessa forma. Nesse ano eu não coloquei que eu queria emagrecer, e sim que eu queria me alimentar mais saudável, e fazer mais exercícios regularmente. E o emagrecimento, eu acredito que venha através desses dois processos, né? Então, ó, dedos cruzados, gente, pra eu conseguir. A minha segunda meta pro ano de 2016 foi viajar pra Porto Seguro, e sim, eu consegui. E a gente foi em janeiro, né, de 2016, tem todos os diários de viagem, se vocês procurarem. Aqui no canal tem uma playlist que chama Diários de Viagem. Lá tem todos os diários de todas as viagens que a gente já fez. Então, sim, nós conseguimos, e foi uma viagem, assim, maravilhosa, gente. Muito boa. A minha terceira meta foi cuidar mais de mim. E nesse cuidar mais de mim, o que que tava incluso? Fazer a unha regularmente, fazer sobrancelha, fazer vários, assim, processos estéticos, né? Cuidar mesmo mais de mim, porque na época que eu era noiva, na época que a gente tava comprando apartamento, e tudo, sua cabeça é só voltada a isso. E são tantos gastos, você se deixa um pouco de lado, e pensa só no apartamento, mesmo quando você quer, você quer comprar tudo pro apartamento, e esse ano eu falei, não, esse ano eu vou cuidar mais de mim. Mas, infelizmente, foi algo que eu não consegui tanto, por questões financeiras. A gente sabe que esse ano, falando economicamente, o Brasil, né, nós brasileiros passamos por muitas questões financeiras. Eu mesma, gente, apesar de eu ser concursada, foi muito difícil pagamento, atraso de pagamento, parcelamento de pagamento. Então, foi um ano, assim, horrível mesmo nessa área, e eu ainda não consegui. Então, essa meta continua, e eu espero que esse ano, finalmente, eu consiga cuidar mais de mim. Fim do ano eu venho contar, viu? A minha quarta meta era conseguir seguir o orçamento e diminuir o cartão de crédito. Aqui, eu e o Ricardo, a gente sempre foi controlado. Nós nunca, assim, fomos de fazer dívida, nunca deixamos de pagar nenhuma conta, graças a Deus, assim, nunca faltou pra isso. Mas o nosso cartão de crédito estava bem alto, sabe? E a gente queria conseguir baixar e deixar o cartão mesmo, só pra quando for fazer uma viagem, que tem que parcelar ou comprar algo maior. E não ficar comprando coisinhas picadas, porque no final, isso vira um montante gigante, né? Então, graças a Deus, essa foi uma meta cumprida. A minha quinta meta era passar no concurso, que vocês sabem que por isso que eu sumi, né, do canal. Mas aí vocês me perguntam, e aí, Amanda, como foi a prova? Passou, não passou? Gente, simplesmente não teve prova. Não teve, não teve. Eu estudei dois meses seguidos pra nada. Perdeu pra nada não, né, gente? Porque conhecimento, eu acho que nunca é demais. E, infelizmente, não teve o concurso por diversas razões, diversos motivos. Tinha algumas irregularidades no concurso, parece. E aí foi prorrogando, prorrogando, até que passou o fim do ano, né, o ano virou, e mudou de prefeito, e os prefeitos são de lados opostos. Ou seja, esse prefeito já falou que o concurso vai ser cancelado. Além de tudo, tem a tal da PEC, que tá uma bagunça, que não pode ter concurso. Então, eu não sei se ainda vai ter. Eu acredito que esse concurso seja cancelado mesmo. Por enquanto, ele tá só suspenso, mas eu acho que ele vai ser cancelado. Talvez o outro prefeito possa abrir o outro, mas eu acredito que na atual circunstância da prefeitura aqui, não vai ter por enquanto. Mas tudo bem, né, gente? Valeu, ganhei mais conhecimento. Eu espero que logo em breve possa abrir outro concurso, sim. A minha sexta meta foi fazer uma viagem de um ano de casados. E essa meta, a gente não conseguiu cumprir ela em março, que foi quando a gente fez um ano de casados, por diversos motivos. Mas, em compensação, nós fizemos uma festinha, né, nossas bolas de papel, que ficou linda, a decoração. Foi muito bom poder reunir a família, os amigos. Mas, apesar de a gente não ter viajado nessa data, nós conseguimos viajar em junho, no meio do ano, que era algo que não tava programado. Então, eu considero essa meta cumprida, apesar de não ter sido na data de um ano de casados. Foi logo depois que nós viajamos pra BH. E de lá, nós fomos pra Ouro Preto e Mariana, que era meu sonho conhecer. Então, acho que essa meta tá mais que cumprida. A meta número sete era acabar de montar o AP. Gente, graças a Deus, quando eu casei, eu fico a gente ganhou quase tudo do apartamento. Mas a gente sabe que sempre falta aquela coisinha, né? Ah, uma decoração ali, uma aqui, essas coisas, né? E esse ano também, infelizmente, não deu pra acabar. Claro que algumas coisas, né? Foram compradas, mas outras não. Então, essa meta, a gente vai transferir ela pra 2017. Se Deus quiser, vamos conseguir acabar de montar e deixar o apartamento do jeito que a gente quer. Gente, tem algumas metas aqui que eu vou pular, porque é muito pessoal, né? Então, vamos pra próxima. Outra meta era fechar um cruzeiro, agora, pra janeiro de 2017, né? Ou seja, fechar a viagem de verão. Que a gente sempre gosta de viajar, né? Em janeiro e em julho. Infelizmente, a gente não conseguiu fechar o cruzeiro, mas a gente fechou uma viagem pra praia. Então, quem adivinha aí pra qual cidade nós vamos? Deixa eu aqui abaixo. Vamos ver quem adivinha. E, em breve, vamos fazer essa viagem. Graças a Deus, conseguimos. E, logo, logo, tem muitos diários de viagens por aí. Outra meta foi fazer mais uma tatuagem. E consegui, porque eu não fiz só uma, mais duas tatuagens. Mas esse é um assunto pra um próximo vídeo, que eu vou gravar pra vocês, mostrando e contando os significados das minhas novas tatuagens. Outra meta que eu tinha era voltar a ler a Bíblia. Gente, eu já comecei a ler a Bíblia. Eu era criança, na época. Mas eu não tinha muita noção de como ler, de onde começar. E eu comecei no começo. Eu achei muito complicado. Então, eu fui procurar na internet por onde eu deveria começar. Mas foi uma meta que eu não consegui cumprir totalmente. Eu li no começo do ano, depois fui deixando. Mas, agora, em 2017, eu quero muito conseguir fazer isso. E pra isso, gente, eu até já baixei um aplicativo, eu acho que chama Minha Bíblia, que, além de ler, você pode ouvir. Então, eu tô fazendo isso. Todas as vezes, aliás, todas as vezes não, porque eu comecei esses vídeos, né, gente? O ano acabou de começar. E eu coloco o foninho e ouço. E é maravilhoso. Então, fica a dica pra vocês também, que pensam em ler a Bíblia, mas sentem um pouquinho de dificuldade. Eu acho que essa forma de ouvir é bem bacana. Eu só não vou mostrar o aplicativo aqui agora, porque eu tô gravando com o celular. Mas se chama Minha Bíblia, ou se não for isso, eu deixo aqui, tá bom? Bom, penúltima meta. Ler um livro por mês. Sim, gente, consegui. Quem me conhece sabe que eu sempre gostei de ler a minha vida inteira. Isso era algo que eu nunca colocava como meta, porque sempre foi um prazer. Mas de um tempo pra cá, né, com a correria da vida, eu fui deixando de ler. E esse ano eu voltei e consegui ler os 12 livros. Pra esse ano de 2017, eu não coloquei essa meta. Eu não sei se eu vou conseguir ler um livro por mês, porque eu tô com outros projetos. Mas sempre que eu ver um livro bacana, ou se eu ganhar algum livro, vai ser super bem-vindo, porque eu amo ler. Bom, última meta é ser mais grata. Gente, isso eu coloquei, porque não que eu não seja grata, é claro que eu sou grata, mas às vezes eu acho que na vida a gente reclama muito. A gente reclama muito de coisas pequenas, sabe? Isso, assim, eu aprendo muito vendo os vídeos da Tocelha Alcoleia. Tem muita gente que acha ela meio boba, meio infantil. Mas, gente, eu admiro muito o jeito dela ser. Quanto ela é grata por cada coisa, cada conquista. E esses dias eu vi um vídeo, eu não sei se foi ela, aliás, eu acho que foi da Fabriss Santina com a coach dela, se eu não me engano. Pra gente parar e olhar ao nosso redor, olhar pra trás tudo que a gente conquistou. Porque às vezes a gente acha, ah, não, não conquistei nada. Mas se você for parar pra pensar, poxa vida, gente. Ó, eu já passei numa faculdade, eu já passei em vários concursos, eu já consegui comprar meu apartamento, consegui fazer uma festa de casamento do jeito que eu sonhei. Então, assim, são tantas conquistas que a gente não para pra pensar. A gente, às vezes, passa despercebido, a gente não dá valor, sabe? Nossas viagens e tudo são muitas coisas. Então, ser mais grata. E, com certeza, essa é uma meta que eu quero levar, assim, pra vida. Cada vez reclamar menos e ser mais grata. Bom, gente, esse foi o vídeo das minhas metas de 2016. Que eu consegui realizar, o que não. Claro que pro ano que vem, né? Além dessas que eu falei, que eu vou continuar, tem várias outras. E o recadinho que eu quero deixar pra vocês, são dois. Primeiro, é que tem coisas que a gente quer na vida, que, às vezes, a gente quer muito, quer muito, quer muito, e não vem. E aquela coisa não vem. Então, gente, pra vocês terem calma, terem paciência, porque eu acredito muito que tudo vem no tempo certo. Às vezes, aquela coisa, aquilo que você quer muito, ainda não veio, porque não tava no tempo. Porque você ainda tem que aprender algumas coisas, ou você tem que conquistar outras, você tem que viver. Então, no tempo certo de Deus, vai vir. Então, acalma o seu coração, que vai vir. Calma, tudo tem sua hora. E a segunda coisa que eu quero falar, é que apesar de tudo ter seu tempo, também não adianta nada você ficar aí, sentada, com a bunda na cadeira, esperando as coisas caírem do céu. Você tem que ir atrás. Por exemplo, ah, eu quero emagrecer? Quero, mas e aí? O que você vai fazer? Você vai continuar comendo? Do mesmo jeito? Continuar sem fazer exercício? Não vai dar certo. E isso serve pra mim também, viu, gente? Ah, não, Amor, mas eu quero casar, eu quero comprar meu apartamento. O que você precisa de dinheiro? Então, de que forma que você vai conseguir esse dinheiro? É economizando? É abrindo mão? Deixando de sair, de fazer alguma coisa? Ou é procurando segundo emprego? Não sei, gente. Mas vá atrás. Não fique parado. E não esqueça essas metas. As minhas metas, eu sempre gosto de escrever e deixar no lugar não à vista, mas de fácil acesso. E de vez em quando eu sempre vou lá e dou uma lida pra relembrar, pra não esquecer. Porque se não chega meio do ano, aí você fala, ah, não, não fiz nada mesmo, deixa pro outro ano. Então, escreva suas metas, gente, e vá atrás. E se não chegar na hora certa, espera, acalma o seu coração, que eu tenho certeza que vai chegar, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Ah, recadinho, sei que o ano passado nós tínhamos dois vídeos por semana, mas esse ano, gente, vai ser um pouco corrido, então eu acredito que eu não dê conta, mas um vídeo por semana é certeza, ainda não decidi, mas eu acredito que vai ser na quarta ou na sexta. Então, esse vídeo tá indo agora, mas já teve vários esse ano, vários diários de viagem. Vai vir vídeo de comprinhas e presentinhos de Natal, vídeo da tatuagem, e depois, começo de fevereiro, vai estar recheado de diários de viagem com a nossa viagem pra praia, tá bom? E se você tem alguma dica de tema, vídeo, tag, deixa tudo aqui abaixo que eu vou anotar pra gravar pra vocês, tá bom? Então é isso. Se gostaram, curta, deixa o comentário, compartilha o vídeo, e não se esqueça de se inscrever no canal. Beijo, tchau, e feliz ano novo a todos!